Como prometi pra vocês, hoje eu vou ensinar a vocês a estar fazendo o mel de café, tá? Eu falo mel de café. Ele vai ficar deste jeito aqui, o meu já está feito, vou ensinar pra vocês, vou dar uma demonstração, mas o meu já está feito. E eu conserve ele em geladeira, tá? Precisa conservar em geladeira? Não, o meu, mas eu deixo por causa das formigas. Eu vou pegar pra vocês verem um pouco como ele vai ficar, tá? Ele fica nessa assim, nessa consistência de mel mesmo, e desta cor. E o que eu utilizei nessa receita aqui? Eu utilizei mel e café. Então, nessa receitinha, usar o café solúvel de preferência, tá? Caso vocês não tenham, pode utilizar o café normal mesmo que eu irei utilizar, porque o meu solúvel acabou, já está todo aqui. Então, nós iremos utilizar o mel. Vamos colocar o mel nesse potinho aqui. Eu vou fazer só um pouquinho, porque é pra demonstrar pra vocês mesmo. Ó, vocês vão colocar, vamos supor, 500 ml de mel, tá? Pode fazer uma quantidade alta, se vocês tiverem, que ele serve pra passar no cabelo dessa maneira que eu vou ensinar. E serve também pra estar misturando as nossas receitinhas, tá? Isso depois eu irei deixar na descrição do vídeo os benefícios do mel, tá? E uma colherzinha dessa de... que a gente comprou de festa. Vocês vão colocar duas colherzinhas dessa, cheia de café. Eu falei de preferência o solúvel, tá? Mas se não tiver, pode ser esse aqui mesmo. E está mexendo. Se você colocar 500 ml de mel, vamos supor, vocês podem colocar três colheres de café, tá? O café nós sabemos que ajuda no crescimento devido a ter a cafeína. Ele ajuda a dar brilho. E no meu cabelo também ele ajuda a super definir. Então, vocês vão fazer essa misturinha, tá? Colocar num frasquinho. Olha a data de validade do mel e do café. A validade é a validade que está no mel e a validade que está no café. Então, não tem o prazo de validade certo. É o que está no mel de vocês e no café. E aí, o que vai acontecer? A misturinha irá ficar dessa maneira aqui que eu mostrei pra vocês. Vou estar colocando aqui na tampinha um pouco. Ó. Vai ficar dessa maneira. Por isso que eu faria pra usar o café solúvel, ó. Não tem nem vestígio de café, tá vendo? Deixa eu pegar com a outra colherzinha pra vocês verem. Ó. Aproximar a câmera, ó. O solúvel dissolve todo no mel. E está passando nos cabelos. Como que vocês irão utilizar isso aqui? Vocês podem ir só utilizando após lavar os cabelos e passar ele assim, dessa maneira. Que é aguardar 30 minutos. E também misturar junto com a hidratação, a nutrição e a reconstrução. Tá bom? A diquinha de hoje é bem simples. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E antes de me despedir, eu vou falando pra vocês se inscreverem no canal. Ativarem o sininho. Tá bom? Pra vocês receberem notificações novas. Compartilarem o vídeo com amigos. E não perca a próxima diquinha. Que nós iremos utilizar muito esse mel de café, tá? Eu já estou utilizando já faz um tempinho. E deu super certo no cabelo. Eu prometi que eu ia trazer pra vocês. E aí está. Então, beijinhos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.